Olá, meus amores! Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao canal! Se é novo por aqui, sou Andréia Torres, artesã, professora e fundadora do Ateliê Even Love. Para a aula de hoje, eu vou estar ensinando vocês a estar fazendo esse porta-copos em crochê. Ele é muito fácil de fazer e vende muito, gente! As minhas clientes amam esse modelinho aqui, porque ele é bem simples e lindo, né? Fica bem bonito mesmo. Para fazer este, eu usei o fio da Euro Roma, número 6 e agulha 3,5. Tudo bem? E a cor que eu usei foi o rosa bebê, para quem quiser estar comprando a mesma cor. Só que na aula de hoje, nós vamos estar usando o fio número 6. Olha, eu vou estar usando esta cor aqui, ela é a cor creme. Eu vou estar usando o fio da Fial Barbantes, tá? Este daqui é o número 6. Olha que bonito que ele é. E vamos estar usando, então, a agulha 3,5, tá? Então, para a aula, eu vou estar utilizando uma tesourinha, uma agulhinha aqui de tapeceiro e uma agulha 3,5. Tudo bem? Então, bora lá crochetar, minha gente! Vamos começar fazendo aqui um anel mágico, mas você fica à vontade aí, para estar fazendo as oito correntinhas, tá? Então, vamos aqui fazer um anel mágico. E eu vou colocar dentro desse anel mágico, 12 pontos altos. Então, eu vou fazer aqui um, duas, três correntinhas para subir o ponto. alto. Então, esse vai corresponder ao meu primeiro ponto alto, tá? Então, vamos preencher aqui, mais 11 pontos altos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze. Agora, nós vamos puxar aqui, ó, um pouquinho só. Eu não vou fechar tudo, tá? E vamos fazer aqui, ó, um ponto baixíssimo. Eu não faço aqui na correntinha, tá? Eu faço aqui do ladinho mesmo. Um ponto baixíssimo. agora, aqui, eu vou subir... Uma, duas, três correntinhas para dar altura ao meu ponto alto. Vou dar a laçadinha e vou fazer mais um ponto alto... Neste mesmo espaço aqui, ó. Então, em cada espaço da base, nós vamos fazer dois pontos altos. Você vai fazer uma corrente e dois pontos altos. duas correntinhas... Uma corrente e dois pontos altos. Até o final da carreira, tá bom, gente? Olha que cor linda! Muito linda, né? finalizei aqui. Agora, eu vou fazer aqui, ó, um ponto baixíssimo. Não aqui na terceira correntinha. Eu venho aqui, ó, nesse espaço e faço aqui, ó, um ponto baixíssimo. Tá vendo? que ele não vai ficar com aquelas... Com aqueles... Aquela... Aquela marcação aqui, quando você termina a carreira. Olha, ele fica bem bonitinho mesmo, tá? Agora, nós vamos fazer... Eu vou fazer mais um ponto baixo, baixíssimo aqui, ó, na próxima. E vou subir aqui, no próximo espaço. E vou subir aqui, uma, duas, três, quatro... Cinco correntes. E vou fazer aqui um ponto baixo no próximo espaço, tá? Vou subir uma, duas, três, quatro... Cinco... E um ponto baixo no próximo espaço. Uma, duas, três, quatro, cinco correntes. E um ponto baixo no próximo espaço, tá? E você vai fazer isto até chegar aqui no começo. E eu volto com vocês. Um ponto baixo no próximo espaço. Cheguei aqui. Agora, eu vou fazer um ponto baixíssimo aqui no começo da nossa correntinha. Tá vendo como que ficou? E eu vou fazer aqui, ó, ponto baixíssimo até chegar aqui no meio dessa correntinha. Tá? E eu vou subir aqui um ponto alto, né? Então, eu vou fazer aqui uma, duas, três correntinhas que vai dar a altura do meu ponto alto. E vou fazer mais quatro pontos altos. Um, mais três, né? Então, nós vamos ficar, no total, um quatro aqui. Uma, duas... Três... Quatro. Vamos fazer um ponto baixo no próximo. Aqui, agora, nós vamos fazer oito pontos altos. Um... Dois... Dois... Três... Quatro... Cinco... Seis... Oito. No próximo, um ponto baixo. No próximo, oito pontos altos. Então, é essa sequência que você vai seguir. Oito pontos altos, um ponto baixo. Oito pontos altos, um ponto baixo. Tá? Olha como que ele vai ficar. Então, você vai fazer aqui oito pontos altos, um ponto baixo. Na próxima correntinha, oito pontos altos. Até chegar aqui, eu volto com vocês, tá bom? Bom, então, cheguei aqui, ó, que eu terminei. Agora, aqui, onde nós começamos, nós vamos completar aqui, ó, essa corrente com mais quatro pontos altos, tá? Como nós já fizemos aqui os quatro, vamos completar com mais quatro. Então, um, dois, três, quatro. Agora, você vai fazer o seguinte, que nós vamos fazer aqui o fechamentinho, tá? Pra ficar bem, um acabamentinho bem bonitinho. Então, nós vamos cortar um pedacinho do fio, tá bom? Vamos cortar aqui um pedacinho, só um pedacinho. E nós vamos puxar este fiozinho, tá? Olha, vamos puxar. Aí, você vem aqui, neste primeiro, ó, na primeira correntinha aqui, ó, deste ponto alto. Coloca a agulha aqui dentro da correntinha, tá vendo? Dentro desta alcinha. Pega este fiozinho. Puxa ele lá para trás, tá? Aí, você vem aqui e traz este fiozinho para trás. Então, olha como que ficou isso, gente. Deixa eu mostrar aqui melhor pra vocês, tá vendo? Ficou um acabamento bem bonitinho. Tá vendo que não tem, não aparece aqui onde você começou, onde você iniciou o seu trabalho, tá vendo? Onde você terminou, então, fica com um acabamento bem bonitinho mesmo. E daí, este fiozinho aqui, ó, é só você colocar aqui na agulha de tapeceiro. Tá? Deixa eu só arrumar aqui. Eu gosto de dar umas passadinhas aqui, ó, por dentro desses pontinhos. Aí, o que eu faço? Eu vou dividir este fio. Esse acabamentinho que eu mostrei ali pra vocês, vocês podem estar fazendo em suplás, tá bom, gente? Em tapete. Que fica bem bonitinho. Aí, eu vou colocar novamente na agulha de tapeceiro. Tá? Vou colocar aqui, eu só vou passar ele, tá vendo? E agora, eu vou fazer aqui um nozinho, ó. Aqui. E vou colocar novamente na agulha de tapeceiro e esconder o fio e cortar. E aí, eu vou passar o outro também. E daí, eu vou esconder ele aqui, ó, por dentro. Tá vendo? E vamos cortar o fio. Vou fazer a mesma coisa aqui com esse fiozinho que sobrou do anel mágico daí, tá bom? Então, é isso, pessoal. Olha que graça que ficou. Ficou com um acabamento bem bonitinho. Muito rápido de fazer. Muito fácil. Tá? Olha que lindinho que ele ficou. Espero que tenham gostado da aula. Se gostaram, deixa seu like, se inscreva no canal. Ativa o sininho pra você não perder nenhuma novidade que vamos trazer pra vocês. Um grande beijo, um grande abraço e até a próxima aula. Tchau. 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 Tchau, tchau.